Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema de hoje é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje. Vamos ver como essa pessoa pensa em você, o que ela sente e o que ela vai fazer. Canal Enigma do Oriente, gente. São dois canais, Enigma do Oriente e Segredo do Oriente, tá gente? Então, segue os dois canais, compartilha os vídeos, marca todo mundo e vem fazer parte do canal que mais cresce, tá bom? Bom, já de antemão, quero agradecer a todo mundo que segue a gente também lá no Instagram. O Instagram é sucesso absoluto, todo dia tem live lá no Instagram, gente. O Instagram se chama Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, quer uma consulta particular? O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é magia, qual que é feitiço, tá? Simples assim, o WhatsApp tá aí, chama, marca uma consulta, veja o que está acontecendo na sua vida. Não espere piorar pra tentar fazer alguma coisa, né gente? Tem gente que espera chegar na última instância pra tentar resolver, aí fica complicado. Bom, pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa por você no dia de hoje. Vou fazer aqui os três montinhos, aonde você vai fazer a sua escolha, tá? E você vai conseguir a sua resposta tão esperada. Mentaliza aí a pessoa, o ser de luz aí, e vamos ver qual foi o pensamento dele em relação a você. Vamos ver se ele pensou em você, como pensou, qual a atitude. Bom, gente, montinho 3, pedrinha marrom, montinho 2, a pedrinha branca, e o montinho 1, a pedrinha verde. Faça a sua escolha, mentaliza o baralho, o montinho que mais você se identificar, tá bom? Eu vou dar continuidade pra você que já é inscrito no canal, você sabe que aqui os vídeos são rápidos e objetivos. Vou afastar o montinho 3, vou afastar o montinho 2. Vamos no montinho 1, a pedrinha verde. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Qual é a energia dessa pessoa no dia de hoje em relação a você? Vamos lá, então. Gente, pra quem escolheu aqui o montinho número 1, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? No dia de hoje, essa pessoa pensou em você da seguinte maneira. Essa pessoa, ela quer te mandar uma notícia, ela quer uma mudança inesperada na vida dela. Essa pessoa vai te trazer uma estabilidade, vai demorar um pouco, é lenta, não é rápida, tá? Essa pessoa é uma lesma. Mas vai ter um reviravolta nessa situação aí. Se essa pessoa não está com você, eu vejo que vai ter um reviravolta, essa pessoa volta pra sua vida aí. Eu vejo ela querendo oferecer uma estabilidade pra sua vida. E ela vem planejando, tá? De uma forma mental, voltar pra sua vida, entendeu? Essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo, e ela entende que é o momento de vocês colherem esse relacionamento aí. Colher frutos desse relacionamento. Ela está estudando uma forma desse relacionamento ir pra frente. Ela não perdeu a esperança e ela vai se dedicar pra fazer esse relacionamento dar certo. A linha de pensamento dela é essa, gente. Ela quer uma estrutura com você, por quê? Ela está carregando o mundo nas costas, ela não está bem, tá? Eu vejo essa pessoa querendo te oferecer um caminho diferente, né? E ela sabe que você pode realmente dar uma estrutura pra ela na vida dela e ela pensa muito nisso. E ela vai parar de ser falsa com você e vejo ela realmente querendo se jogar na sua vida. Eu vejo sorte pra esse relacionamento entre vocês aí. Eu vejo que se trata de um triângulo amoroso pra maioria das pessoas, tá? Aonde nesse triângulo amoroso essa pessoa vai te surpreender. Eu vejo ele cortando essa pessoa da vida dele e escolhendo você. Esse homem ou essa mulher tem muito desejo por você. A mente dela está muito confusa, tá? Se você vai aceitar ela depois que ela terminar. Eu vejo que essa pessoa vai se comunicar com você. Vai te mandar uma mensagem. Vai agir até de forma meio imatura. Ela vai fazer sem pensar em nada. Por quê? É movida por amor que ela sente a você. Essa pessoa já tem amor por você. Essa pessoa vai ofertar o amor dela ainda mais. Ela vai se comunicar. Eu vejo uma movimentação muito favorável. Essa pessoa está com muito sentimento por você. Ela gosta de você. Ela gosta da sua sedução. Aqui vocês viverão um momento muito apaixonado aí, gente. Pra você que escolheu o montinho número 1, essa pessoa pensou em você de uma forma muito boa, tá? E ela vai agir. Ela vai realmente te mandar uma notícia. Ela vai entrar no seu caminho. Esse triângulo amoroso aí, pra maioria das pessoas, acaba. Você, se não é triângulo amoroso, essa pessoa vai largar algum trauma dela, alguma crença limitante pra poder permanecer na sua vida, pra poder vir até você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. A opção 2 é a pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver aqui, gente. Lembrando do trabalho coletivo, hein, pessoal? Dia 18, com a Dona Maria Padilha, da Sete Encruzilhadas. Trabalho coletivo para o amor. Toda a energia do amor, tá? Para toda a finalidade amorosa. Bom, como essa pessoa aqui pensou em você? Essa pessoa aqui do Montinho 2 é uma pessoa que ela quer te dar uma estabilidade, ela quer te dar uma segurança. Essa pessoa tem muito amor por você, o coração dela é muito bom. Ela tá com autocontrole muito, muito legal, controle emocional. Ela tá muito decisiva no que ela quer. E ela tem capacidade de resolver qualquer problema para mudar, tá? Para realmente agradar você. Essa pessoa tá apaixonada por você, gente. Essa pessoa já tem amor. Ela tá repleta de paixão por você. Eu vejo essa pessoa querendo entrar muito forte na disputa, tá? Por você. Se você tem alguém, essa pessoa realmente, ela não vai ver limites para poder lutar por você, tá? Eu vejo que esse bloqueio, esse afastamento de vocês é por pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa para se concretizar um sonho. Você é uma pessoa para ter uma família. Você é uma pessoa para ter uma estabilidade. Essa pessoa pensa demais em você. Ela estuda demais em você. Por quê? Essa pessoa vê a chance de um novo amor com você. Uma chance de um casamento, de um noivado, de um relacionamento sério. Mais uma vez, duas cartas da casa. Fala o quê? Essa pessoa tá muito apaixonada. Já tem amor. Ela tá com bons planos em relação a vocês. Tem sentimento enraizado, tá? Eu vejo que essa barreira, esse corte aí, que vocês não estão se falando, ou tá bloqueado, não sei como está a situação de vocês. Eu vejo que isso aí vai se findar, vai acabar. Por quê? Tem muito amor, gente. A linha de sentimento, ele quer te dar estabilidade, ele ou ela. Na linha de amor, já tem amor enraizado. Repetiu a carta aqui. Eu vejo essa pessoa querendo um novo início com você. Na linha de ação, essa pessoa vai agir, gente. Essa pessoa vai ofertar o amor dela. Ela vai se declarar pra você. Eu vejo vocês celebrando uma nova relação aí. É um recomeço pra maioria das pessoas aqui. E pra quem nunca tem návida, é o início, né, gente? Aqui, essa pessoa realmente quer você. Eu vejo prosperidade e abundância de sentimentos. Encontros, amor enraizado. Gente, olha só. Repetiu duas cartas da casa, repetiu duas cartas da árvore. Ou seja, tem muito amor aqui envolvido. Aqui é relacionamento kármico também, tá, gente? Aqui é uma coisa surreal. Aqui existe um amor muito forte aqui entre vocês. Essa pessoa vai agir, vai te mandar mensagem. Você vai ficar muito feliz com a mensagem dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa tá vindo pra somar na sua vida, tá? Não perca, não perca essa oportunidade. É uma pessoa boa. Essa pessoa tem boa intenção com você. É uma pessoa que vale a pena lutar pra maioria das pessoas aqui, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom, gente? Opção 3 é a pedrinha marrom. Igor Silva. Essa pessoa pensou em mim no dia de hoje? Vamos descobrir juntinho, pessoal. Tá gostando do canal? Dá um like, marca, compartilha, deixe seu comentário. Fale a cidade que você está falando, o país, o estado, o canal. O canal tá crescendo, gente. Graças a vocês, hein? Parabéns aí a todos vocês. Temos dois canais, o Enigma do Oriente e o Segredos do Oriente, tá, gente? Igor, como essa pessoa aqui do Montinho 3 pensou em mim no dia de hoje? Vamos lá? Essa pessoa pensou em você com muita força, com coragem e justiça. Essa pessoa quer tomar uma iniciativa. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você. Essa pessoa, ela quer dar uma solidez à relação de vocês aí. Ela quer concretizar isso aí. Ótima fluidez dessa... Vocês combinam na cama, pra vocês poderem entender. Eu vejo uma combinação, uma fluidez na cama. Essa pessoa pensa demais em você. Claro que isso aqui é pra quem já teve alguma coisa, tá, gente? Essa pessoa pensa, deseja você e vai vir a teu encontro. Por quê? Ela já planeja isso. Eu vejo ela querendo o início. Eu vejo ela com muita clareza. Eu vejo possibilidades reais, tá? Reais pra vocês se falarem. Pra vocês voltarem a se encontrar. Tem muito desejo sexual. De novo, repetindo a carta do desejo. Tem amor, desejo, novos inícios, relacionamentos. Essa pessoa quer você, ó. As cartas estão se repetindo. É muito desejo. Você está na linha de caminho dessa pessoa. E essa pessoa vai concretizar essa vida com você. É só vocês controlarem o ciúme, gente. Tem muito ciúme que pode atrapalhar essa relação aí, tá? Não deixe esse ciúme atrapalhar. Essa pessoa está sofrendo longe de você. Está mal. Vocês pararam de se falar. Isso aí está abalando ela. Ela não vê a hora de ver, acertar as coisas. Por quê? Tem amor. Eu vejo essa confusão, esse distanciamento sumindo. E vocês voltando a se encontrar. Você que não conhece essa pessoa, é uma pessoa que está terminando uma relação para poder entrar na sua vida, tá? E vai ser aquela relação assim, ó. Olhou, apaixonou, tá? Vai ser uma coisa muito forte, que vai ser uma coisa muito boa para os dois. Aqui eu vejo uma combinação muito, muito boa mesmo para vocês. Sabe a pessoa que está sofrendo e você também. Por isso, o encontro de vocês dois vai ser uma coisa bem bonita. Gratidão.